Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Vozes da Região. Esta quarta-feira temos connosco Afonso Freitas, o representante do grupo dos Clorose Múltipla aqui de Chaves. Isto também a propósito de um encontro que vai ter lugar aqui na cidade de Chaves este sábado. Olá, bom dia. Afonso, é assim que vai ter lugares pela primeira vez, penso eu, um encontro deste género aqui na cidade de Chaves. É isso? Sim, com os oradores que têm desta dimensão, sim. Desde que eu sou diagnosticado a doença desde 2008, mas não tenho conhecimento antes que tenha havido qualquer coisa deste género. É a organização, o grupo de amigos de Chaves Múltipla é um grupo informal que colaborou na divulgação do evento e a organização é da SPEM. Portanto, o Afonso faz parte também do chamado gangue do grupo que está a ser formado aqui em Chaves? Não, não, é assim, o gangue surgiu, o gangue foi um grupo que surgiu, um grupo informal que surgiu em Lisboa, maioritariamente. Era um movimento. Era um grupo de três amigas, pronto, que três amigas, mais algum, julgam mais dois colegas, entretanto, que resolveram juntar-se e formaram um grupo e pronto, ao qual chamaram o gangue da Esclose Múltipla porque era para combater a Esclose Múltipla. Pronto, e entretanto... Também a desmistificar um bocadinho a doença, a torná-la um bocadinho irunizá-la, se calhar de alguma forma, não é? Sim, 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 era tentar também ver pelo lado positivo, pronto, todos os aspectos positivos que a doença, pronto, a doença tem um lado negativo, pronto, que é inevitável, mas há sempre lados positivos nesta questão e pronto, na altura o gangue surgiu nessa filosofia, entretanto, foram surgindo grupos locais, surgiu em Aveiro através da Luísa Matias, que ela participou na travessia do Atlântico, daqui até Boston, no Oceans of Hope, a Luísa Matias tinha criado, juntamente com alguns colegas em Aveiro, um grupo informal e eu peguei na ideia dela e pronto, porque não queria dar o meu testemunho como doente e tentar ajudar outras pessoas que têm a Esclose Múltipla e que não é fácil, mas também não achou que temos que vencê-la pelo lado psicológico, por muito estejamos bem ou estejamos menos bem, a questão toda passa por aí, porque acontece casos de pessoas que têm formas um bocadinho mais gravosas e que têm e que, no entanto, são um exemplo de vida e outras pessoas que até têm uma vida normal, mas porque há uma revolta interior e não aceitam a doença, tanto nesta como noutra qualquer, pronto, e vivem revoltados e não ajuda nada antes, nesta doença em particular, toda essa ansiedade faz com que a doença ainda haja uma progressão maior da doença. O Afonso é, de facto, faz parte destas 8 mil pessoas que se supõe que existam em Portugal com esta doença, não sei o caso, disse há pouco, foi-lhe diagnosticado em 2008, portanto, convive com esta doença desde essa altura, portanto, o que é que, de alguma forma, o que é que, digamos assim, o alertou para esta doença? Quais foram, não sei o caso, os principais sintomas? Eu fiquei, num espaço de uma semana, fiquei cego, no olho direito, perdi completamente a visão, pronto, depois desse processo, é um processo, foi visto numa semana por 4 ou 5 oftalmologistas, pronto, nenhum soube apontar diretamente o que seria, disseram-me que era uma neuritótica, na altura acrescentaram que seria isquémica, ou seja, que teria a ver com o sangue, mas, pronto, entretanto, fui consultado para um médico no Porto, no Porto, eu não tinha fatores de risco, os fatores, não era hipertenso, não era diabético, não sou fumador, já fui, não sou neste momento, não consuma álcool, portanto, não tinha esse hábito, e daí eu tinha o colesterol um bocadinho alto. Era uma pessoa, de alguma forma, saudável. Pronto, não tinha fatores de risco, tinha 36 anos, na altura, não tinha fatores de risco, e o médico, na altura, quando me viu, pronto, disse-me assim, olha, eu estava à espera de ver aqui uma pessoa de 50, não uma pessoa de 36 anos, pronto, e disse-me assim, olha, atendendo àquilo que me contou, contei o masturial clínico, tive crise de diplopia ao longo da minha vida, quando fui para a universidade, no início tive uma crise de diplopia. Já seria, de alguma forma, uma consequência? Sim, sim, é uma manifestação também, é a parte ocular, é a falta de visão e a diplopia, que é a visão de ver duas imagens. Aconteceu na universidade, com 20... Acho que lhe foi desvalorizado, não é? Não, não, na altura, na altura, não foi desvalorizado. E é, de facto, um dos principais sintomas desta doença, não é? É assim, na altura, isto, estamos a falar de 1990, portanto, 1990 ou 91, na altura também pouco se sabia ainda, e pronto, ainda não havia, ainda não havia muita abordagem sobre esta doença, pronto, eu ouvia falar da minha doença, para meio ano antes de eu ter sido diagnosticado. E era um caso grave, era um caso muito grave, hoje sei que são cerca de 20% dos doentes que têm essa variante progressiva, era um caso grave de uma colega, da mãe de uma colega que tinha, padecia a mesma doença, e que ela nos contava, a minha mãe, a um mar de força, e quando nós fizemos o primeiro encontro, eu depois de conhecer essa senhora, vai estar cá no encontro, deixou-nos, às cerca de 20 pessoas que estaríamos entre doentes e familiares, deixou-nos a todos de queixo caído, como se costuma dizer, porque era a pessoa de todos nós que estava em piores condições, porque estava numa cadeia de rodas, ela ainda anda de andarilho, mas andava com muito devagar, mas, no entanto, tinha uma alegria interior imensa. E acho que esse exemplo da Lourdes Fenta, que ela é de Vila Pouca da Guiar, e espero que ouça as Chaves FM e que possa ouvir este, foi um exemplo para todos nós, deixou-nos a nós dizer assim, porquê é que eu me queixo quando esta senhora está pior e vive psicologicamente ali da bem? E esse lado psicológico é fundamental, porque até numa simples diabetes, que é uma doença vulgar, se não se aceitar pode causar... Há morte até, não é? Pode, se a pessoa não tomar os devidos cuidados, obviamente pode levar, e infelizmente eu conheço um caso que assim foi. Uma simples diabetes, mas que não aceitação da doença... Tem-se aceitar a doença, é isso, Afonso, em primeiro lugar? Portanto, com 36 anos, é fácil aceitar esta doença ou não? Não é fácil. Vem a negação? É assim, não é fácil. Eu pensava que ao fim de 15 dias que tinha aceito a doença, demorou 4 meses a aceitar. Cara, tive o apoio da minha esposa, houve muitos momentos de choro ao chegar a casa e ter visto... Mas e foi como uma sentença de morte? Não, 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 não necessariamente. Eu, a primeira vez que ouvi falar da doença, quando me disseram que tinha tido... Porque o primeiro diagnóstico que eu tive nem foi de esclose múltipla. O primeiro diagnóstico que eu tive foi de que eu tinha tido um AVC. Pronto, que ia recuperar, a ver AVC ia recuperar 60%. Eu não via rigorosamente nada, do olho direito. Se ia recuperar 60% de nada e voltar a repetir daqui a meio ano no outro olho. O panorama não era muito agradável. Portanto, começou aí a ter... Logo, pronto, eu comecei a ver, a recuperar, entretanto, a sentir que estava a recuperar a visão aos bocadinhos. Pronto, embora eu fui ao oftalmologista, passado uma semana, ele, clinicamente, tinha um trejo num tamanho de uma folha A4 e eu não o conseguia ver. Mas, entretanto, quando eu fui nessa consulta ao Porto, falou-me um nome muito estranho, que falam que é uma doença desmielinizante. Portanto, a mielina é a bainha de gordura que cobra as fibras nervosas, os axónios, e que faz a transmissão nervosa entre os neurônios e que faz com que cheguem todos os sinais nervosos a cada uma das... do nosso organismo, quando eu me disse, olha, você tem uma doença desmielinizante. Eu fui para o que se chama agora, o que existe, o Google, que é o Google e tentar escrever... É o doutor Google, não é? Escrever a palavra e tentar escrever. E vi que podia ser duas hipóteses. Podia ser esclerose lateral amiotrófica ou esclerose múltipla. Eu disse assim, bem, se for esclerose múltipla... O cenário não é tão mau. Não é tão mau, porque a lateral amiotrófica, infelizmente, é muito mais grave do que a esclerose múltipla. E entre ter esclerose... As pessoas, Afonso, conseguem lidar com esta doença a desafio, não é? Desculpe-me só interromper para dizer assim, porque entre o ter esclerose múltipla, ter um AVC, ou ter ela, provavelmente, o ter ela era o pior de todos. O cenário de ter um AVC, apesar de ser comum, a não recuperação, o facto de não poder não recuperar. Obviamente que, de todos os cenários, achou que ainda foi o menor. Achou que, pronto, ter esclerose múltipla, afinal, não é assim. Não é assim. Podia ser grave, mas, pronto, felizmente tenho vivido com algumas dificuldades. Quais são as tuas principais dificuldades no seu dia-a-dia, Afonso? É assim, ainda hoje abordava esse assunto e que foi com... Ia para a escola e estava... Estava... Para ou não para no centro de saúde. Eu sou professor na Escola Profissional de Chaves. Para ou não para no centro de saúde, porque estava com uma crise de fadiga imensa. Pronto, a fadiga é o... Pronto, é o principal... Para mim, tem sido o principal em trava. É um cansaço extremo, difícil de explicar, como se tivesse... A coisa mais comparável que eu posso dizer é... Imaginem correr fisicamente, correr uma corrida até ficarem estenuados fisicamente. Até a exaustão. É a exaustão. E a parte psíquica é como fazer não ter... Apesar de ter dormido bem, não ter dormido rigorosamente nada e sentir-se... Não sei o caso, a doença manifesta-se unicamente com esse... Não, essas são manifestações que quase todos os doentes têm. A fadiga é a doença que é uma das incapacidades. É o fator mais incapacitante na doença. Depois pode ou não afetar outros órgãos. É uma doença do sistema nervoso central. Portanto, pode afetar desde a visão, a audição, a fala, a duglutição. Depois pode afetar a parte motora, a parte dos equilíbrios. Há pessoas que têm... Eu tenho um bocadinho de desequilíbrios, embora sejam muito poucos. Pronto, que me permitem fazer a minha vida perfeitamente normal. Mas pronto. Depois há sempre o lado emocional da doença. Ao lado emocional, é assim, por muito que a gente... No caso específico, dizem os estudos que há uma maior preponderância de depressões, no caso concreto das causes múltiplas, julgo que tem a ver com o processo de desmielinização que terá a ver com essa... Não chegarem as substâncias químicas que o nosso cérebro precisa. E daí o facto de ser... Eu, infelizmente, também já passei por esse período de depressão e que me obrigou a ter que moldar a minha vida profissional e pronto, e a ter que adaptar-me porque senão o único caminho era a reforma. Portanto, aí... Ter uma vida ativa é, de facto, também um... Procurar ter... Uma ocupação é, de facto, também... Sim, sim. Poder fazer toda a diferença, não é? Poder ter... Dentro, obviamente, das... Sem pôr em causa as... Sabermos os nossos limites. Portanto, eu sei que, a nível físico, eu tenho limites. A neurologista diz-me assim, olha, não faça muito esforço porque vai... Todas as manifestações da doença vão aparecer. Aconteceu-me a estar no ginásio, a fazer a lítica e a perder a sensibilidade completa na perna direita. Diz assim, alto lá, tenho que parar. Pronto. Nesse campo, tenho... Canso-me facilmente. Se der uma corrida de 10 metros, ficou ofegante, pronto. Ficou ofegante. Portanto, na altura, quando, de facto, descobriu, foi-lhe diagnosticada a doença, portanto, foi logo aqui criado, portanto, este grupo? Não, não... Conheceu outras pessoas? Isto, o primeiro foi... Foi o primeiro contacto... Foi... Aí é que foi o problema. E o facto de estar a dar a carne... Aqui em Chaves não existia qualquer tipo de... Não existia. Não. E eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém. É assim, comecei a conhecer pessoas. Eu queria conhecer pessoas que tinham a mesma patologia. Falar com elas diretamente. Falar com elas diretamente. E lembro-me de falar... Primeiro, a primeira pessoa com quem falei foi com a Emília, que tinha a doença, que eu... Que era uma colega, que era professora... Na altura ainda dava aulas e pronto. E eu queria falar com pessoas que tinham... Que tivessem a mesma patologia. Pronto. Para perceber como é que eram as coisas. Como é que tudo funcionava. Fui... Lembro-me de... De termos as primeiras conversas eram... Não existia o Facebook ainda, como existe hoje em dia. Eram os fóruns, portanto, na internet era... Um colocava uma dúvida como é que iam ser... Porque não sabia... Eu fui... Depois eu comecei a ser inicialmente... Fui ao Porto a uma consulta de Neurologia. E disseram-me, olha, tem que ser acompanhado em meio hospitalar, porque o tratamento é muito caro e é compartilhado completamente pelo Estado. Mas tem que ser em meio hospitalar. Portanto, só para ter... Na altura, uma caixa de injeções que dava para o mês, que fazia dia sim, dia não, custavam 1250 euros. Agora, a medicação que faço custa... É um injetável, custa... Ainda é das mais baratas, mas custa 700 euros. 700 euros por mês. Portanto, são os medicamentos ainda de primeira linha, que são... Que só quando não resultam é que há depois outra medicação. Neste momento, a medicação injetável que eu faço está a resultar e já tive um outro pequenino surto no outro olho. Mas foi uma coisa diminuta, quase passou despercebido na consulta de rotina. Numa consulta de rotina, a Neurologista não valorizou. Eu também não, não valorizei. Não conseguia ler as mensagens, confundi os R's com os T's e com os N's, que são as letras muito parecidas. Na altura, a minha mulher diz-me assim, olha, o olho que tenho menos miopia é no olho esquerdo. Mandou-me tapar, estávamos a jantar, disse assim, olha, tapa o olho direito. E o olho esquerdo não via as letras grandes que estavam, aquelas prangonas que estão na televisão. E aí percebí-me que estava a ter um surto. Tive que fazer, pronto, no surto tem que fazer ciclo de cortisona. Pronto. Mas o tentar foi para tentar voltar outra vez ao contacto. O primeiro contacto que fiz com outros doentes foi através da internet. Foi através de fóruns e aí eu conhecia, falei aqui já na Luísa, foi uma das pessoas que eu, pronto, não foi a primeira pessoa que eu conheci com escolhas múltiplas. A primeira foi a Emília. A Luísa foi, provavelmente, se calhar, talvez a segunda pessoa que eu tivesse conhecido. Foi a lousada de propósito para a conhecer. Com o qual tinha, pronto, era uma pessoa que transmitia, ainda transmite muita energia a muita gente. E acho que é um exemplo a Luísa Matias. E, na altura, a gente conversou um bocadinho e, pronto, ficámos a perceber que, afinal de contas, também há... Ela pode ser grave, mas pode não ser. Portanto, a maioria dos casos, cerca de 80% dos casos, não entra em formas graves. Portanto, desde que a doença esteja... O doente esteja... Pode-se viver uma vida inteira com esta doença. Pode-se viver uma... Muitos anos. A mim, aquilo que me disseram foi, você vai morrer com a esclerose múltipla, não vai morrer de esclerose múltipla. Portanto, a esclerose múltipla não é uma causa de morte. Portanto, provavelmente, irei morrer de outra coisa qualquer. Associada, provavelmente, até à doença. Não, não, não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser, pode não ter nada a ver, nenhuma relação indireta com a doença. Pode haver outros... Todo o resto, todo o resto do organismo diz assim, olha, todo o resto funciona. Eu pensei que o primeiro internamento que eu ia fazer era por causa da esclerose múltipla. Foi por causa de uma apendicite aguda. E eu estava a ver que aí que a minha mulher, quando estava a ser operado, dizia assim, como é que tu consegues estar tão calmo? Eu disse assim, Angela, é assim, ou sou operado e vivo, ou não sou e morro. E, portanto, não foi por causa da esclerose múltipla que fui, que tive o primeiro internamento de, já não me recordo, de seis ou sete dias. Hoje o Afonso aceita a doença, vive perfeitamente com ela. E logo na altura vivi e pronto, e achei que era assim, tem que... O que não há remédio, o remediado está. Portanto, tem que se encarar... Mas assusta ou não haver ainda cura para esta doença? Não, propriamente, não me assusta, também não fico contente de não existir. É uma esperança, não cria falsas ilusões. Eu lembro-me de uma vez, da primeira vez que eu ouvi, todos os doentes crónicos são alvo de tentativas, por vezes de, pronto, por meios... Há vezes pessoas com um bocadinho menos descrúpulos, tentaram outras alternativas. E tudo o que aparece de novo pela primeira vez, parece que é um milagre que ocorre, passa a expressão. E então, a primeira vez que eu ouvi, era um tratamento de um senhor italiano, que fazia as veias jugulares, e eu, pronto, fui ao médico de família, e o médico de família pediu para me passar um ecodoplar às jugulares, o que não é normal, não é um exame muito vulgar. E o médico de família só me disse, olha, tem que ouvir os... Eu vou passar o exame, mas acredito sobretudo no que dizem os outros neurologistas. E, portanto, tem que haver um consenso entre pares, entre neurologistas. E, na altura, eu lembro-me que nessa noite, quando eu ouvi falar disso, que era um senhor italiano, que a mulher tinha a escolha múltipla, e que fez a intervenção, é tipo quando fazem a intervenção na virilha, que vão verificar um... Não me recordo agora o nome de um exame. É um exame que fazem quando as pessoas têm um AVC, é um exame idêntico, em que vão desentupir, entre aspas, as veias jugulares, que julgavam que iriam acumular ferro, e que, por sua vez, provocavam a desmielinização. Eu nessa noite não dormi. Nessa noite não dormi, porque pensei que era a cura. Pronto, foi... Acabei porque foi ali um... Houve ali, de certa forma... Um turbilhão de emoções, não é? Um turbilhão de emoções nessa noite, que depois acabou por se esvanecer, e houve casos de pessoas que foram operadas, e que havia médicos a fazerem essas intervenções cirúrgicas, e que, pronto, chegou-se à conclusão que não houve consenso, não houve estudos, chamados estudos cegos, em que há uma parte da população que não faz o tratamento, outra julga que faz... E aqui em Portugal temos bons especialistas nesta neurologia? Sim, sim, sim. Tem sido bem acompanhado nesse sentido? Julgo que... Não é... Nós temos sempre a ideia que nós não estamos a... Não valorizamos também aquilo que temos, não é? Não valorizamos os neurologistas que temos. Eu estou a ser acompanhado por uma neurologista em Mirandela, ela já foi neurologista aqui do Hospital de Chaves, para a doutora Marta Frejo, da qual gosto muito, ela é espanhola da Corunha, gosto muito da doutora, e é preciso, numa doença crónica, é preciso haver mais do que apenas a... Porque já o diagnóstico... Portanto, já o diagnóstico... Mais do que uma relação profissional, no fundo, não é? Existe um acompanhamento, porque a doença já está diagnosticada, portanto, já não é necessário dizer, descobrir o... É preciso o acompanhamento, e o acompanhamento tem que ser numa relação de confiança, e eu julgo daquilo que eu ouço falar entre os meus colegas que partilham a doença comigo, que estão a ser acompanhados, quer em Mirandela, outros que estão a ser acompanhados em... Outros que eram acompanhados... Para uma população muito pequena, Afonso, desculpa interrompê-lo, portanto, há muita gente aqui em Chaves com esta doença? É assim, que eu tenha... Nós temos referenciados aqui no grupo, é assim, estão referenciados pessoas... Ou há pessoas que ainda tentam esconder a doença? Você tem vergonha? Ainda há pessoas que não querem assumir. Não querem assumir. É assim, há questões que têm a ver com o receio no trabalho. Portanto, há sempre o receio no trabalho de ser, de certa forma, um estigma. Sofrer as retaliações. Retaliações e não terem... Pronto, há sempre essa situação. Mas também há o não querer assumir por... O não querer... Pronto, por não querer. Não se pode ninguém obrigar... Cada um é como é, tem a sua forma de ser e tem que se respeitar as suas formas de ser. Pronto, nós temos pessoas que vêm regularmente, já tivemos pessoas aqui no grupo que vieram de Lisboa, de Torres Novas, de Guimarães, do Porto, de Bragança, que vieram aqui e temos pessoas de chaves que não participam porque não querem participar, mas temos que respeitar o facto de não quererem participar. O que eu acho, como experiência, daquilo que eu tenho vivido, não só aqui no grupo, mas também como, além de ser o dinamizador aqui do grupo de amigos com os meus tipos de chaves, criei um grupo para divulgar notícias, etc., no Facebook. E aquilo que eu tenho de uma colega, que é a Dourain, diz assim, olha... Ela me disse, Afonso, olha, foi graças a nós, ou nós tomamos conta das causes múltiplas, que é o assim que se chama o grupo. A doença vai tomar sempre conta de nós, mas nós não podemos é que ela tome conta de nós do lado psicológico. E a Preciosa dizia-me que foi graças ao grupo que o meu marido, que tem a doença há 20 anos, ele se abriu perante a doença. E acho que esse é o primeiro passo, é o assumir perante a si e perante os outros, e que ajuda muito. Acho que as pessoas, se vivem bem com ela escondida, acho que viverão melhor com ela por desvendada. Acho que perante os outros e perante... Apesar de ser uma doença... Que é nesta patologia, desculpe interromper, que é nesta patologia, que é noutras. Acho que há muito... As pessoas devem encarar... Há muito pouca abertura também para as suas experiências com pessoas. Sim, sim, sim. As pessoas não querem assumir porque... Não gosto... É assim, uma coisa é ter a doença, outra coisa é também não gosto de ser tratado como coitadinho. Pronto, terem... Obviamente tenho a doença, tenho colegas meus que me perguntam, dizem como é que te sentes, porque não há melhoras, como é que te sentes, como é que vais andando, como é que tens andado. Mas não me tratam como coitadinho. Portanto, faço a minha vida normal, aquilo que posso fazer, e fiz a minha vida normalíssima, desde... Já devo ter a doença diagnosticada sem estar... Já devo ter a doença sem estar diagnosticada já há muitos anos, e fiz a minha vida de 2008, que já estava diagnosticada, até 2011 fiz a minha vida na escola perfeitamente normal, tinha um horário igual a outro colega qualquer meu, que era saudável. não tinha qualquer tipo de regalias, nem tipo de... Mas apesar, Afonso, de ser uma doença que de facto já existe há muitos anos, portanto, que é que é conhecida, no fundo, portanto, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla diz, no entanto, que há muita pouca ainda informação sobre a doença. Há muitos doentes e familiares que desconhecem. Sim, é um facto. E é precisamente esse o grande objetivo também deste encontro aqui em Chaves, não é? O que nós notamos, enquanto doentes, até na parte, nos próprios médicos. Percebe? É assim, compreenda que uma... Eu tive a curiosidade, uma vez, na verdade, peço desculpa por a curiosidade, mas de ver o volume de Neurologia, era um volume que tinha mil e tal páginas, apenas eram dedicadas dez páginas à Esclerose Múltipla. Nenhum... Era preciso que um neurologista tivesse uma nota... Um médico tivesse uma nota muito alta à Neurologia para conseguir saber a doença. Reconhecemos isso, mas que existe algum desconhecimento, quer na parte médica, nos profissionais de saúde, como existe... Se nos próprios profissionais de saúde existe algum desconhecimento pela doença, é natural que exista também junto de quem não tem a doença. como digo, eu até 2007 não tinha ouvido falar de Esclerose Múltipla, nem fazia a mínima ideia do que a doença era, nem tive a curiosidade de saber o que era na altura, porque não tinha ninguém de perto. Afonso, eu iria-lhe propor para fazermos agora uma pequena ligação em direto com a Suzana Protássio, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Sim, com certeza. Muito bem, vai então decorrer aqui no próximo sábado um encontro precisamente para alertar sobre esta doença, para falar também, informar no fundo as pessoas portadoras da doença e os familiares. Em primeiro lugar, qual é o grande objetivo deste encontro? Qual o grande objetivo? Olha, do nosso ponto de vista é assim, as pessoas que têm... Qualquer pessoa precisa de estratégias na vida. Nós mesmo que não tenhamos Esclerose Múltipla temos estratégias para gerir o dinheiro, para melhorar na carreira, para gerir o nosso aspecto físico, a nossa vida social, etc. As pessoas com Esclerose Múltipla têm uma série de limitações derivadas da doença, que não são só, como é que eu ia dizer, o núcleo central da doença, mas toda a envolvente social, de trabalho, de bem-estar, etc., que também requer das pessoas uma certa estratégia de vida e uma certa atitude de controle de todos esses parâmetros, no sentido de viverem melhor com a sua situação de doente com Esclerose Múltipla. E, na realidade, o que se pretende em Chaves é um bocadinho com as pessoas discutir, de facto, esses vários parâmetros, discutir estratégias possíveis para melhorar a maneira de estar na vida quando tem Esclerose Múltipla e fazê-lo de uma forma descontraída, até com algum humor, porque também há umas componentes mais lúdicas no meio do evento e também trazer contributos de pessoas fora do contexto da doença, porque as pessoas muitas vezes interiorizam muito a sua situação doente como exclusiva e uma situação redutora que os obriga a assumir estratégias que, de outra forma, não existiriam. E, então, trouxemos, ou vamos tentar trazer junto deste público outras pessoas que, por outras situações de vida, profissionais de doença, etc., também têm que adotar estratégias e implementá-las. Ou seja, é o próprio mecanismo da estratégia que a gente quer discutir. Isto porquê? Porque muitas pessoas, quer dizer, não é bom estar doente, não é? Não é bom estar doente com uma doença crónica, não é bom viver com todas essas limitações, e muitas vezes as pessoas esmurecem um bocadinho dentro daquilo que deveriam ter força interior para gerir e com todo o direito, não é? E com todas as justificações até nós, às vezes, sentarmos doentes termos esses períodos mais para cima e para baixo, não é? E também, às vezes, entram um bocadinho naqueles esquemas de tentativa múltipla para tentar encontrar uma solução para os problemas que as afligem. E o sistema de tentativa múltipla geralmente não é a melhor estratégia para nada. E por isso que nós entrámos um bocadinho naquela ideia de que uma equipa vencedora não se muda, que é uma estratégia típica do futebol, não é? E que, de facto, as pessoas têm de ter alguma acuidade para ver na sua vida o que é que está a correr bem e o que é que está a contribuir positivamente. Pode ser o estado de melhoria ou de melhor vivência e as coisas que efetivamente precisam de ser mexidas. Pode ser o exercício físico, pode ser a alimentação, pode ser a socialização com os amigos, pode ser uma série de adaptar a casa para ter mais facilidade de movimentação, pode ser uma série de estratégias pontuais, muitas vezes nem passam necessariamente pela medicamentação, mas até a nível da medicamentação e faço notar que o que se toma para a esclerose múltipla não são copos de água nas pirinas e portanto são medicamentos, a doença é brutal e o medicamento é brutal também e por isso muito do estado de melhoria ou de não evolução da doença que se consegue com esses medicamentos também é feito às vezes um bocadinho por tentativa e quando chega a uma situação de alguma estabilidade e de algum sucesso é melhor aceitarmos a nossa própria situação como agora estou aqui estou melhor e até outra informação em contrário deixo-me estar do que andar num exercício de várias tentativas múltiplas à procura de uma solução que às vezes se nós pensarmos bem não existe porque infelizmente a cura para a esclerose múltipla ainda não existe e estamos muito perto de se chegar a grandes descobertas até para influenciar a fase progressiva a forma progressiva da doença que é muito mais complicada mas ainda não estamos aí portanto o que pretende é um momento social debater essas várias questões trazer vários componentes para dentro dessa conversa as pessoas inclusivamente se foi-lhes pedido que enviassem questões previamente para também já estarmos assim um bocadinho sintonizados com aquilo que gostariam de discutir e trazer assim uma abrangência extra não ser apenas um diálogo entre neurologistas e doentes ou entre uma associação de doentes e os seus associados e fazer um encontro um bocadinho mais social e mais abrangente e que cobrisse essa área porque essa área até do nosso ponto de vista já aí da associação de doentes não tem sido muito bem acompanhada nem muito bem trabalhada por nós porque vai estar estão muito longe de Lisboa estão muito longe do centro de decisão estão muito longe dos nossos centros de ação e por isso não é muito fácil chegarmos a Bragança quando chegamos a Lourdes por exemplo ou chegar à régua quando chegamos a Espinho e é precisamente portanto que vocês querem fazer este encontro em Chaves por querem descentralizar se calhar um bocadinho este tema também é isso? Exatamente quisemos colocá-lo online para estar disponível para toda a gente poder ver e participar e estar um bocadinho envolvido e vamos tentar fazer reuniões nas nossas delegações para as pessoas também poderem ter um lanche e participarem e ouvirem etc mas quisemos dar um certo destaque de vida real na zona aí de Chaves concentramos-nos em Chaves como podia ter sido outra cidade aí da zona mas achámos que Chaves era excelente temos aí o grupo dos amigos de Chaves que é um grupo que reúne uma série de gente tocada pela esclerose múltipla e eles são muito ativos e também merecem muito respeito e merecem carinho e merecem apoio e por isso decidimos centrar esta atividade em Chaves que na realidade podia ter sido em qualquer sítio uma vez que vai estar online mas optou-se por essa razão por fazê-la aí Muito bem ainda antes de terminarmos toda a gente se lembra da recente campanha mundial do Baldo de Água Fria na sua opinião qual foi o impacto real que esta campanha teve na sociedade? Eu acho que o impacto real dessa campanha não é um são vários porque na realidade pôs uma doença terrível que é a lateral amiotrófica que é pior quer dizer é um bocado um bocado relativo dizer se há doenças piores ou melhores quem tem uma doença crónica está sempre mal mas na realidade a esclerose lateral amiotrófica é uma doença com uma progressão muito rápida e como nós sabemos frequentemente mata rapidamente as pessoas num quadro num quadro de evolução de degradação física que é muito é muito terrível para a pessoa e para a família e por isso eu acho que essa campanha teve a força de trazer essa doença à boca do mundo e hoje em dia não há ninguém que não conheça a esclerose lateral amiotrófica as pessoas às vezes até confundem mas que são doenças no fundo diferentes ou muito semelhantes são semelhantes uma talvez com uma evolução mais dramática mais drástica que a outra mas são todas doenças do foro neurológico e evolutivo e crónico e portanto são todas igualmente graves não é? Suzana e acho que foi muito importante porque pôs estas doenças todas trouxas a público também reuniu muito dinheiro para a investigação que inegavelmente chegou a quem direito para trabalhar nessa área também é muito importante e reuniu até de nativos que foram depois utilizados de forma dispersa até em associações de outra natureza mas reuniu de facto um movimento de solidariedade e de social à volta das doenças de forma neurológica de facto importantíssimo importantíssimo As pessoas e nomeadamente aqui estamos a falar aqui na região nomeadamente portanto as pessoas devem ficar atentas sobretudo a que sintomas a que tipo de sintomas já que esta é uma doença também um pouco silenciosa quando se poderá manifestar já será um bocadinho tarde mais é uma doença silenciosa exatamente e nas suas fases primárias a maior parte do entorno à volta das pessoas não se apercebe que a doença existe o que torna a doença muito pesada para quem a tem porque como as pessoas têm um cansaço extremo e de facto têm uma dificuldade enorme em manter-se ativos ao longo do dia como uma pessoa chamemos-lhe entre aspas normal há uma certa como é que eu ia dizer uma certa assunção de que esta pessoa é preguiçosa é mole gosta de faltar ao trabalho não se envolve etc as pessoas às vezes têm problemas de equilíbrio é normal nos meios mais pequenos acharem que a pessoa é bêvada coisas assim completamente esparatadas mas na falta de informação sobre a doença e sobre os sintomas às vezes há assim uma certa falta de tolerância para a pessoa que está doente e por isso muitas pessoas até na sua fase inicial da doença não gostam de falar nela porque pensa que há alguma coisa do doentinho e está toda a gente à procura do sintoma agora é assim eu posso lhe dar um quadro de sintomas que são típicos no início da esclerose múltipla mas corremos sempre o risco das pessoas que me estejam a ouvir acharem que se tem algum desses sintomas tem esclerose múltipla é quase como se uma pessoa que tem um tumor na cabeça tem dores de cabeça mas uma pessoa não pode entrar no médico com uma dor de cabeça a dizer que tem um tumor e também se corre um bocadinho esse risco quando falamos nos sintomas das pessoas que são assim um bocadinho hipocondríacas começarem-se logo a encontrar doenças em si próprias há uma coisa importantíssima a nível da esclerose múltipla que é a visão dupla as dores musculares muitas pessoas andam 2, 3 anos num ortopodista porque lhe dói um braço porque lhe dói uma perna e não fazem a mínima ideia que têm um problema neurológico problemas de visão problemas de falta de coordenação fina coordenação motora fina portanto estresa manual etc a mãe que não consegue aportar os atacadores ao filho pequenos como é que eu ia dizer pequenos pequenos situações normais que de repente ficam assim um bocadinho estranhas não é uma falta de equilíbrio uma coisa assim um formigueiro sistemático num pé uma coisa assim mas geralmente as pessoas não são diagnosticadas quando estão nesta fase apenas com estes sintomas talvez talvez o caso da visão seja aquele onde os médicos rapidamente encaminham porque notam que não é um problema do olho especificamente notam que é um problema neurológico e rapidamente encaminham para um neurologista as outras questões mais físicas muitas vezes levam um ou dois anos a diagnosticar como outra doença muito semelhante ou uma não é criar a suspeita de que é necessário rastrear outra origem para aquele problema o que é mau porque as pessoas chegam a estar dois e três anos sem estarem diagnosticadas e sem estarem medicamentadas e sendo que a medicamentação é super importante especialmente nestas fases iniciais da doença para retardar a sua evolução isso é um dos grandes problemas que existem com a esclerose múltipla é o tempo até se conseguir efetivar o primeiro diagnóstico é tão importante que nós este ano fizemos um trabalho junto da ordem dos médicos e da associação dos médicos de família que não se chama assim chama-se medicina geral e familiar ou algo assim o nome oficial mesmo no sentido de os sensibilizar para a necessidade de se formar de uma forma mais eficaz e com melhor conhecimento estes médicos que na realidade são os médicos de família que têm o primeiro contato com o doente para ver se já estão um bocadinho alerta para a necessidade de os encaminharem para um neurologista para despisto de uma eventual esclerose múltipla ou de uma doença semelhante quando aparecem estes sintomas e esse esforço até efetivamente teve resposta por parte da ordem dos médicos e dessa associação e neste momento na zona centro o colégio da ordem dos médicos da zona centro já iniciou uma formação com a associação dos médicos dos tais medicina geral que eu chamo médicos de família para eles efetivamente fazerem uma formação que está a escorrer no sentido de estarem mais alerta para este tipo de doenças e para a necessidade de um encaminhamento para um neurologista para um despisto ou um diagnóstico mais percoço Suzana não sei se quer deixar aqui algum convite portanto às pessoas aos flavências em particulares portanto para no fundo é aberta a toda a população que queira assistir e que queira saber um bocadinho mais acerca desta doença Pois eu acho que é assim as pessoas às vezes quando há uma reunião de doentes de uma determinada patologia acho que isso não faz parte da vida deles e que não devem estar presentes e eu acho que antes pelo contrário seria todo o interesse que o maior número de pessoas o maior número possível de pessoas da zona de Chaves se envolvessem neste encontro uma vez que estão fisicamente junto da ocorrência digamos porque eu acho que lhes queria maior abertura para perceber as limitações e os problemas das pessoas afetadas com a doença e também lhes queria como é que uma certa melhor informação para estarem atentos para sintomas para o vizinho que tem um problema é que ninguém sabe o que é e etc porque nós pensamos muitas das pessoas que são diagnosticadas com esclerose múltipla são diagnosticadas porque alguém um amigo um familiar um amigo de um familiar etc tem contacto com a doença e os alerta que se calhar não seria mau ir fazer uma consulta com um neurologista costuma ser que o conhecer não ocupa lugar não é e penso que as pessoas até em termos de solidariedade social com as pessoas doentes da zona e porque também ficariam melhores informados sobre uma doença que apesar de tudo já afeta cerca de 8 mil pessoas em Portugal e que não está a diminuir a sua incidência que seria sempre interessante participar em algo deste tipo Muito bem Suzana foi um prazer enorme falar consigo até uma próxima oportunidade e tudo de bom Muito obrigada Muito obrigada Até à próxima Até às com licença Muito bem ficamos então esclarecidos com a Suzana Protácio ela que é a vogal da direção da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla e que portanto que será também uma ajuda preciosa no próximo sábado então que vocês vão reunir-se aqui no Cine Teatro Bento Martins Eixaves será no fundo um encontro para esclarecer no fundo sobre esta doença portanto os familiares também aqui são uma peça fundamental na ajuda para com os doentes Sim, sim Portanto a sua mulher também se tentou documentar sobre a doença para tentar ajudar Sim, sim ela sempre foi um pilar e sempre procurou nunca foi ligada muito à parte informática mas procurava sempre via um artigo sobre falar sobre a doença procurava saber e pronto e foi e foi obviamente eu não sou de Chaves sou do distrito da guarda sou um flaviense adotado adotado portanto a minha família aqui era obviamente quem está aqui perto é a minha mulher obviamente e a minha sogra pronto que eram as pessoas que eu tenho mais próximas depois era a minha mãe e a minha irmã pronto mas que estão obviamente tão longe não sentem essa vivência do dia-a-dia mas que acaba por também ser também vivi a doença do meu pai à distância e acaba porque também não é fácil vivermos quer numa situação quer outra não é fácil e o lado dos cuidadores não é fácil porque é assim o não saber o ver-me mal e ela não poder fazer nada nem sempre é fácil nem sempre é fácil uma pessoa dizer assim ver com quem está ao nosso lado uma sensação de impotência não é? é assim sinceramente eu às vezes digo assim se fosse o contrário eu às vezes não gostava muito de inverter não gostava muito de inverter da minha maneira de ser não gostava muito de inverter as posições porque nem desejava obviamente porque é uma doença mas é só de pensar que eu estar do outro lado e ter aquilo que eu iria sentir e pronto iria ficar uma ansiedade muito grande portanto na altura já me falou o Afonso portanto tentaram criar este pequeno grupo aqui em Chaves também precisamente qual é o vosso papel aqui? como é que vocês se comunicam? é assim o tento convocar é por SMS pronto mando uma SMS fazem encontros como é que é? assim inicialmente como eu já vi o grupo de Aveiro eu tentei pegar nas ideias que a Luísa me dizia de Aveiro dizer assim deixa que o grupo seja aquilo que as pessoas quiserem portanto nós começámos por reunir todos os meses até que houve uma colega nossa que trabalhava ao sábado que foi a primeira a dar sinal de vida que todos os meses era muito complicado a seguir o segundo fui eu porque éramos os dois que trabalhávamos ainda do grupo havia algum colega que estava na altura estava de baixo outro que estava que estava desempregado pronto e outros que não pronto estavam numa situação de não tinham não tinham estavam numa situação que não tinham trabalho regular portanto nós fomos os primeiros a que achamos disse assim isto não pode ser portanto passamos a fazer dois em dois meses e reuníamos regularmente no hospital pronto nós começámos a ver que havia tivemos aqui pessoas que já disse que vieram a Catarina que veio de Bragança que na altura teve o diagnóstico na altura no início no nascimento do grupo e que foi uma mais-valia ninguém a juíza em causa própria mas pronto são palavras dela que sei que pronto o grupo ajudou no início ajudámos pronto nós já tínhamos todos a doença há algum tempo e a Catarina era recém diagnosticada ali portanto nós fomos ali um bocadinho o fiel da balança para tentar equilibrar as coisas pronto e entretanto pronto nós vamos conversando fomos trocando experiências o que é que tínhamos o que é que não tínhamos entretanto temos uma colega que tem escócio múltipla que é a Odete Teixeira que é a doente mais antiga mais antiga não digo mais velha porque é mais antiga do grupo que ela já tem perto de 60 anos já tem a doença diagnosticada há mais de 10 anos e que olha para ela quem olha para ela aparentemente não vê doença nenhuma assim como quem olha para mim também não vê aparentemente sou uma pessoa saudável portanto são esses bons exemplos e é o facto de eu ver muitas das vezes a Odete a Odete e ver o Francisco que tem alguma mobilidade reduzida mas que tem um espírito fabuloso é esses exemplos que nos deixam que nos dão a nós dizer assim eu tenho que andar pronto então temos que andar se eles estão assim nós eu tenho que estou melhor do que eles tenho que estar tenho que tentar pronto e nasceu nesse espírito e entretanto evoluiu neste momento já não fazemos encontros no hospital já só no restaurante pronto juntámos o porque entretanto começámos a fazer dizer assim ainda não fizemos nenhum jantar vamos fazer um jantar e resolvemos fazer um jantar e agora fazemos jantar dois em dois meses e no final conversamos e durante o jantar vamos conversando portanto quem de facto nos possa estar a ouvir e queira e queira exatamente fazer parte do vosso pequeno grupo portanto o que é que o que é que de facto deve fazer pode entrar em contacto com o meu comigo com pode entrar com o meu número de telemóvel o que é o eu posso dizer o meu número de telemóvel que é o 93421 0330 pronto e nós nós irei depois entrar em contacto como é que se designa a vossa associação nós não temos é o grupo de amigos com escolas múltipla de chaves pronto não temos somos um grupo informal queremos passar mais do que isso porque podemos seria um dos objetivos criar precisamente uma associação exatamente criar uma é assim eu estou convicto que nos próximos tempos nós temos temos aqui a nossa assim por muito que a nossa geografia diz-nos assim qual é a associação mais perto das chaves em Orense não é em Braga nem no Porto Orense é mais perto é a que está mais próxima portanto juntar juntar também as pessoas de Verim que estão aqui que são as pessoas próximas tentar juntar as pessoas que são pronto aqui todo o nosso concílio aqui do Alto Tâmega e tentar juntar as 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 próximas que é o ATEM que é o que está em Braga e a SPEM que é que tem uma delegação no Porto e tentar formar em conjunto com todos formar pronto aqui um digamos assim uma delegação em conjunto com as várias associações existe também a ANEM em Gondomar portanto o nosso objetivo são os doentes independentemente e quem está nas associações neste momento é sobretudo para defender os interesses dos doentes e aquilo que pronto e todas as envolvências que a doença tem e que e que algumas algumas alguns problemas que nós temos não temos o estatuto do doente crónico não temos alguns problemas que os doentes enfrentam burocráticos outros no dia a dia e procurar essa ajuda e transformarmos mais do que isso portanto as pessoas terão um sítio onde possam poder partilhar e poder sem sem ter o local físico e todas as pessoas que já queiram fazer também parte desta associação podem a partir de no sábado no Cine Teatro Bento Martins aparecer não é? Sim podem aparecer e aqueles que não puderem aparecer podem que não puderem por algum motivo deslocar-se ao Cine Teatro Bento Martins vai ser disponibilizado um link no site da SPAM portanto em www.spem de sociedade portuguesa de escolas múltipla .pt vai ser criado lá um link onde poderão assistir a partir de casa ou então obviamente vir até Chaves e confortavelmente sentados no Cine Teatro Bento Martins acho eu que nada chega a estar na presença ao vivo dos oradores e de quem vai e de quem vai porque vamos ter a presença de um médico que vem de um neurologista que vem de Coimbra e pronto e acho eu que vai ter e vai haver outros outros oradores uma enfermeira que é do hospital de Guimarães e uma doente que está que neste momento está grávida e é doente de escose múltipla pronto e vamos ter várias serão testemunhos de facto reais e que irão de alguma forma ajudar estas pessoas Afonso estamos mesmo com o nosso tempo esgotado foi um prazer enorme tê-lo aqui muito sucesso tudo de bom não sei se quer deixar aqui uma última mensagem quem por acaso não tomou nota do meu número de telefone achou que nada melhor do que entrar em contacto com a Chaves FM que fará o elo de ligação entre o doente e o grupo de amigos com escose múltipla de Chaves Fica então aqui o reto muito obrigada Afonso até uma próxima oportunidade e tudo de bom muita força muito obrigada obrigado